Fala galera, voltamos aqui, claro, F8 Pool, o canal Gênesis já é holder, não é verdade? Deste incrível projeto que está em pré-venda, cada dia que passa lançamento se aproximando Revolução galera, ao futuro melhor jogo de sinuca online, tokenizado com benefícios incríveis, diversificados Like neste vídeo, se inscreva no canal Gênesis, porque eu tenho uma notícia top para vocês Ativem o sininho de notificações junto ao seu celular, assim no nosso próximo conteúdo X8 Pool Vocês já receberão aqui em vosso celular uma notificação para acompanhar tudo em primeira mão Aqui, hoje à noite está marcado um chat de vídeo dentro do grupo do Telegram, da X8 Pool Está aqui o grupo do Telegram, vocês podem ver abaixo pessoal, nós estamos em uma chuva de grupos no Telegram Pesquisando tudo, ok? Sobre este universo aqui, é isso mesmo, de criptotokens Nós estamos pesquisando tudo, analisando para levar as informações que consideramos Olha só pessoal, de altíssima relevância a todos vocês, mas não fazemos recomendações aqui, ok? O intuito de fato é levar informações para quem está conectado e ligado aí, né? Neste oceano como eu falei Então eu peguei o link deles do Telegram, está na descrição E vai rolar aí pessoal, uma ama incrível, né? Um chat de vídeo às 8 horas da noite hoje, tá? Então é bem legal porque o desenvolvedor é público, está presente, tem um time, né? É presente aqui, tirando todas as dúvidas da galera E aí é legal porque vocês entram, podem bater um papo, tirar as dúvidas, né? Perguntar algumas questões sobre funcionalidade, estrutura, benefícios e etc Então está muito top, tá? Ó, tem aqui o white paper, vou chamar assim, né? E dentro do white paper está falando onde está rolando a pré-venda, ó Na PixSwap, eu já cliquei nesse link, tá? Você é migrado para cá Aí como é pré-venda, galera, vocês vão clicar aqui, ó Em pré-venda, porque a PixSwap tem uma imensidão, né? De listagens, é top demais, né? E aí você tem aqui, ó, a X8 Pool, tá? Você consegue aqui colocar o valor que você quer comprar E aí você já vai entrar, por exemplo, R$200, tá? Ou você apaga aqui, coloca R$234, por exemplo, tá? Aí já vai aparecer aqui o valor que você vai receber, né? Você adiciona o contrato na sua Trust ou Metamask, tá? E aí você já vai receber o valor instantaneamente, tá? Então através da PixSwap, você clica aqui em comprar Pode enviar o Pix, tá? Se desejar E aí você já recebe os tokens X8 Pool antes do lançamento, tá? Então você já vai ficar posicionado, assim como o canal Gênesis, né? Eu já mostrei minha carteira para vocês, sou holder do projeto E por que, Gênesis, você é holder? Porque é um projeto que tem uma funcionalidade incrível e diferenciada, tá? Quando a gente pega aí o universo tokenizado Nós vemos que para este nicho, né, galera A X8 Pool está se destacando muito Então não tem muito ativo voltado, né? Para esta finalidade Então, fora a estrutura, né? Que foi implantada já Então, galera, top demais, ó Tá aqui o número de contrato Você copia, vai lá na Trust, né? Na Metamask e adiciona Olha só que bacana, ó O jogo de sinuca que redefine a emoção e a habilidade Nas mesas virtuais, ó Gráficos deslumbrantes, né? Física realista Uma comunidade top Olha só que legal, pessoal É sensacional, tá? Sensacional E tudo isso, né? Mesclado com o universo cripto Tá aqui o Tiago, né? Que é o CEO Então, é muito top É um CEO público, né? Tá presente lá Como eu falei para vocês Aqui está explicando certinho, tá? Ó, 48 horas depois de finalizar esse CEO Vai vir um grande lançamento, tá? Tem um roadmap aí, ó Fase 1, fase 2, fase 3, tá, pessoal? Então, tá muito top É o White Paper Que é o famoso papel branco do projeto O supply que é muito baixo, tá? O supply mega baixíssimo Aí, 6 bilhões Apenas a gente vê um bi A gente vê 500 milhões E 50 milhões A X8Pool É muito baixo O supply E aí, galera Com toda a utilidade que tem Então, fica de olho nesse projeto Que é um projeto muito top aí Que já está dando o que falar, né? Positivamente falando Nas redes sociais Agora, imaginem, né? Depois de tudo, pessoal Depois de lançado Game Perifícios, né? E tudo mais, né? Listagens Então, vamos ficar de olho Na X8Pool Atualizações X8Pool Nesta semana Aqui no Canal Gênios Um grande mega abraço A todos vocês Não se esqueçam, né? Tem uma ama Muito top chat de vídeo Às 20 horas Está agendado Hoje, tá? Sexta-feira Um grande mega abraço A todos vocês E até o nosso próximo Conteúdo informativo Claro, não recomendativo, ok? Nós estamos aqui Para levar informações E não fazemos recomendações Um grande mega abraço A todos vocês E até o nosso próximo Conteúdo X8Pool Aqui no Canal Gênios Galera, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!